Salve galera, aqui quem fala é o Darkistão, no meu episódio Dark World E hoje é de nós fazer um celeiro Sim galera, hoje nós vamos construir um celeiro lá na nossa área de produção de comida e animais e de madeira também E já estou com alguns itens aqui na Shaker Box, madeira, pedra, itens básicos O celeiro não vai ser grande, vou guardar aqui alguns itens na Shaker Box que eu tenho aqui Essa aqui, por exemplo, veio lá do templo, tem cheio de item aqui Vou guardar alguns itens aqui que depois eu vou arrumar porque eu estou com preguiça no momento Vou também guardar esses itens na outra Shaker Box que está aqui na minha direita E vou mostrar para vocês ali como eu estou farmando concreto sem o autoclique Eu descobri um macetezinho para farmar muito eficiente Além disso, o celeiro vai ser como eu disse para vocês lá na área onde tem a farm de ovelha e vai ter outras farms de animais Não vai ser muito grande Esse celeiro provavelmente vai ser o foco da farm de carne de vaca e de couro E também eu quero fazer um horse lá perto do celeiro Cheio de cavalos e para me tirar essas celas aí do meu armazém, do meu inventário ali Tudo que eu tenho ali, cela, armadura de cavalo, tudo eu vou pegar e colocar em alguns cavalos e fazer uma casinha para eles lá Antes disso, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que eu estou farmando aqui o concreto Eu farmei já dois packs de concreto aqui com facilidade e inclusive a farm aqui eu deixei cheia para vocês verem Essa farm aqui sem autoclique é um pouco ruim, mas dá para fazer Por exemplo, isso aqui eu fiz sem autoclique, eu já farmei dois packs de concreto aqui sem autoclique O que acontece? Você tem que pegar o time que esse pistão funciona aqui Pegando o time do pistão, você consegue com facilidade É simplesmente isso que você precisa fazer Peguei aqui o pó de concreto, só mirar aqui no canto esquerdo do pistão, olha É só ficar fazendo isso daqui, às vezes eu vou errar aqui, como agora, olha O tempo, né? Mas a maioria das vezes eu acerto o tempo Agora só porque eu estou gravando aqui, eu não estou acertando o tempo, mas eu acerto com frequência Esse tempo aqui do click, né? Para ele produzir Eu produzi cerca de um pack aqui em menos de um minuto, só fazendo isso daqui É, às vezes eu erro aqui, mas agora é azar mesmo E o que eu vou fazer? Eu vou pegar ali a checker box, pegar alguns itens E partir lá para o local que eu vou fazer esse celeiro, entre aspas Para a gente começar a construir Já chegamos aqui, vocês estão vendo que eu estou no local aqui Onde tem a farm de sementes ali, aqui atrás de mim tem a farm de ovelha E a farm vai ser ali na frente Do lado da farm de seeds, vai ser onde vai ter ali a farm de carne Pravelmente que vai ser a decoração do celeiro Deixa eu reproduzir aqui já as ovelhas novamente e queimar as que já estão aqui Na verdade não, eu não vou reproduzir agora para não perder tanto tempo assim Deixa ali só as que tem ali já queimando Provavelmente deve ter mais filhotes ali, então só esperar, tem Deixa eu ver como é que está o baú aqui Pegar um pouco dessa carne de ovelha para começar a me alimentar dela Para não começar a encher os baús, né? Essa floresta da direita é uma floresta falsa, como eu chamo Porque quem fez foi eu Eu fui aí em um bosta de carvalho Demoli muitas árvores Peguei as sementes e plantei aí Estou esperando nascer agora E aqui vai ser o celeiro nessa exata posição aqui, olha De frente para a farm aqui de sementes Eu quero fazer aqui para tampar essa parte de trás aqui do mapa feia Que não é tão bacana assim de enxergar E como vocês sabem, não é possível fazer a time lapse, infelizmente Então eu vou acelerar algumas partes da construção para vocês verem E depois volto com o resultado final para mostrar os detalhes para vocês Então fiquem aí com algumas partes aceleradas Olha, eu estava quase acabando aqui do mapa feia Olha aqui a construção E olha o que eu achei O que eu achei não, o que spawnou aqui na verdade Dois cavalos aqui Da mesma tonalidade, pretos Os cavalos, para quem não sabe, se reproduzem com maçã Ou maçã normal, maçã dourada E eu não vou fazer isso agora, por quê? Eu vou pegar as celas que eu tenho aqui Na dungeon que eu achei há alguns episódios atrás E vou adestrar esses cavalos Para eu guardar eles Para depois quando eu vou fazer já o horse Eu tenho alguns cavalos já Aqui tem duas celas, olha E lá tem dois cavalos Dá certinho Se eu adestrar eles e guardar ali dentro do celeiro E depois que eu vou fazer lá a casa deles Eu remover ali, né Naquele celeiro ali, como eu disse Provavelmente vai ser uma farm de vaca Na parte inferior dele Na parte externa Mas antes disso Deixa eu pegar aqui os cavalos Vocês estão vendo já Um pouco do spoiler do celeiro na esquerda Eu não vou mostrar muito para vocês E infelizmente os cavalos aqui desapareceram O Minecraft e seus bugs, né Então eu vou acabar de fazer a casa aqui E já retorno com vocês Já retornei aqui Já finalizei a casa Faltava só uma pareidinha ali Enquanto eu estava lá tentando pegar os cavalos E ficou assim Ficou um celeiro bem básico Bem singelo Não é o padrão tradicional Redondo ou vermelho Eu não quis fazer assim Porque como eu estou aqui na temática do medieval Eu quis seguir isso Essa temática de preto Marrom Cinza Essas tonalidades que eu uso para construir, né Então eu quis manter Deixa eu mostrar para vocês Como ficou aqui de longe o ângulo Inclusive vou decorar mais depois Olha só como ficou o angulamento Ficou bem legal aqui do lado da farm Inclusive ali na esquerda vai ter a farm de madeira Depois eu vou fazer todo o chão aqui O caminho para ficar tudo organizadinho Vou encher mais com árvore Inclusive eu preciso pegar mais árvore Para pegar mais semente Olha Ela é toda padronizada Do mesmo lado que é um Do mesmo jeito que é um lado é o outro Estou cheio de item aqui no inventário ainda Olha só Inclusive ele tem até um polvo Depois eu vou matar para pegar a tenta preta Ali tem um cavalo cinza Olha Depois eu vou ver se eu consigo pegar ele Antes que eles spawnem, né E o interior ficou assim Vocês viram uma parte do interior Aqui eu vou colocar algumas vagas Provavelmente para decorar Troquei o chão aqui com a pá Coloquei aqui madeira Aqui em cima tem tipo uma varanda Isso aqui não dá para acessar Estão vendo aí É um baúzinho apenas decorativo isso aqui mesmo Ali tem trigo Esses trigos aqui eram os últimos trigos Que eu tinha para decoração Então eu não tenho mais no momento, né Deixa eu subir aqui Para mostrar para vocês aqui Como é a varandinha ali Mas a varandinha eu não Eu não utilizo não Só foi mesmo para Não ficar sem fazer Estão vendo aí a varanda, olha Dá acesso lá A janela do fundo Aqui a janela desse aqui Eu deixei aberto Como se fosse o fundo do celeiro mesmo Aqui o fundo do celeiro Normalmente são tampados Ou não tem decoração Gostei bastante da decoração É bem pequenininho o celeiro Mas ficou bem bacana Depois eu vou fazer a farm aqui de baixo Farm de vaca Aqui na esquerda eu deixei uma parte limpa já Para me fazer depois a casa dos cavalos Mas por enquanto eu não vou fazer Comecei a limpar aqui já Onde vai ser Ficou bem bacana o celeiro Está começando a ficar bem bacana Nessa parte do mapa também Bem organizadinha Depois eu vou pegar mais sementes de carvalho Para plantar Para fazer mais floresta falsa Então é isso galera O vídeo já ficamos por aqui Eu deixo o like Se inscreve no canal Comente Compartilha E aí E aí E aí E aí E aí